Eu desejo que Deus te cure daquilo que não fala pra ninguém, daquelas dores que você aguenta em silêncio, das lágrimas que escorrem pelo seu rosto antes de dormir. Que Deus te cure dos seus temores, dos seus medos e inseguranças, das incertezas que um dia a vida colocou em você e que você enfrenta todos os dias, quando levanta da cama e segue em frente. Eu desejo que Deus te cure daquelas mágoas, feridas e desilusões que você silenciou, que nunca reclamou, mas que ainda sente profundamente dentro de você. Eu desejo que Deus te cure do passado que ainda está com você, nas cicatrizes emocionais que você carrega sem reclamar. Que Deus te cure das desculpas que não foram dadas, da valorização que não recebeu, da gratidão que não te deram, do reconhecimento justo que não foi lhe oferecido. De todas as vezes que você mereceu o melhor e ele não chegou até você. Desejo que Deus te cure de todas as vezes que disse que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Das vezes que engoliu o choro, a raiva, a tristeza, a decepção e sorriu. Para que ninguém visse a sua dor ou então para que o seu sorriso pudesse fazer alguém feliz. Que Deus te cure dos momentos em que acreditou que ninguém enxergava as suas feridas ou reconhecia seus atos. Desejo que Deus te cure de tudo que precisa. Acredite, Deus vê, Deus cura.